Sim, 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 sim E aí, parabéns Júnior Nesta data Querida Muita felicidade Muitos Anos de vida E aí E aí E aí Diga feliz Feliz para Júnior Júnior vai ser feliz Nesta bella 2 meses 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1, 2, 3! 4, 3! Say 1 for teaching. 4, 3!